E já estamos de volta com o Temperando Papo e para iluminar nossa segunda-feira, gente, a gente recebe a querida artista plástica Ana Vittar, que traz sim dicas culturais para a gente, então vamos nos divertir e vamos matar a saudade, né? Matar a saudade. Que você, boneca, nos abandonou um pouquinho. É, eu abandonei um pouquinho, gente, porque estava assim de encomenda, graças a Deus, de quadros. Então, um deles é o da Ariane, surpresa. E eu trouxe hoje uma coisa bem diversificada, um livro, teatro, exposição, bastante coisa. Bacana, gente, inclusive a notícia do meu quadro, viu que a boneca aqui não quer contar qual a foto que ela vai fazer, não, vai ser surpresa. Tem que ser, gente. Igual foi com a Palmeirinha. Igual, eu tive o prazer de entregar o quadro da Palmeirinha no final de fevereiro. Eu agradeço a Sandra e a Palmeirinha por terem me recebido na casa delas, né? E eu fiquei muito feliz porque a Palmeirinha se emocionou com o quadro. E foi uma homenagem para uma pessoa que me inspirou bastante, porque ela nunca desistiu. E a coisa é essa, gente. A história é linda, né, Ana? A gente nunca desistir do seu sonho. Com certeza, nunca desistir jamais, né? E é gratificante, né? Quando a gente faz algo com tanto amor para uma pessoa, ainda mais a Palmeirinha, que é admirada, né? No Brasil todo, gente. A história de vida dela é linda. Uma mulher guerreira, batalhadora, que até hoje está aí na ativa, iluminando todas as pessoas que a assistem, né? Ou que convivem com ela. Convivem com ela. Ela é uma pessoa que traz muita luz. Então, as pessoas que são boas de coração, elas só fazem bem pra gente, né? Verdade, verdade. Bom, gente, Ana Bittar já vai começar aqui, olha, com essa estreia. Bom, estreou dia 29 do 3, mas é uma homenagem esplêndida ao querido Chacrinha. É verdade, Chacrinha, o musical. Gente, a estreia foi dia 29, mas para as pessoas que eram próximas ao Chacrinha. E então, vai ficar um ano de musical. Foi uma festa bombástica, foi muito bonito. Vários artistas, as chacretes estiveram homenageando. Quais chacretes estiveram lá, Ana? Olha, a Rita Cadillac e as outras, algumas foram, né? A mais famosa até hoje é a Rita Cadillac. Sim. Roberto Carlos, Wanderleia, Fábio Júnior, Gilberto. Ah, o Fábio, eu vi mesmo uma entrevista dele ali. Uma entrevista, ele se emocionou, porque todos que começaram na televisão, gente, era obrigatório passar pelo cassino do Chacrinha. E falta um programa assim hoje em dia, né, Ana? Eu acho, tem novidades por aí, eu não posso contar, mas, graças a Deus... Tá vindo um programa aí, estilo Chacrinha? Não sei, não sei, mas vamos aguardar se vai aprovar. Para a televisão vai ser uma bomba muito boa. Que bacana. Vai ser um negócio bacana para os artistas que estão começando e para aqueles que estão aí na carreira há muito tempo. Assim, sabe por quê, Ana? Até é bem interessante a gente falar, porque tem muitas pessoas que assistem o Temperando Papo e, assim, tem realmente um sonho de ser cantor, de ser um artista, mas não tem oportunidade. Principalmente hoje em dia, para ser cantor, o investimento mínimo aí no ramo do sertanejo é pelo menos 4 milhões. Para você começar a aparecer. E como que um artista, início de carreira, consegue esse investimento? É, é o que eu falo. Praticamente impossível, né? Mas, assim, eu, na arte, como eu tive várias portas para bater, as portas que eu bati ou não, eu já tinha. Mas, se você não tentar, eu acho que tudo é válido. Com certeza. E ainda há mais um programa aí que vai trazer essa oportunidade para os novos artistas. Com certeza. Aí eu acho mais válido ainda, né? Porque aí, realmente, está mostrando para o Brasil, está apresentando aquele artista que, de repente, não teria uma oportunidade como essa, né? E está apresentando ali para todo o Brasil. Show de bola, Ana? Vamos lá? Vamos. Bom, quem trabalha nesse musical é o Estepan Nessercian, que com 60 anos, 10 anos afastado do teatro, ele conseguiu voltar com esse maravilhoso musical. Esse espetáculo, ele acompanha a trajetória todinha do Abelardo Barbosa, né? Abelardo Barbosa. É, e são dois atores que vão viver o Chacrinha. O Estepan Nessercian, que interpreta ele quando ele já é o Chacrinha, já está no cassino do Chacrinha, e o Léo Bahia, que incorpora o Abelardo, quando saiu da terra dele, para tentar a vida aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quem que deu a oportunidade, a primeira oportunidade mesmo para o Chacrinha, Ana? Eu não assisti ainda, gente, porque eu fui convidada para a estreia, mas eu não consegui ir. Ai, meu Deus. Olha que paguei um mico essa. Mas, Deus, eu vou realmente dar uma olhadinha na biografia do Chacrinha, que como aqui o tempo é muito curto, eu trouxe só o evento em si, mas eu vou dar uma olhadinha e no próximo eu já te falo. Ah, você me conta. Com certeza. Vamos contar, né? Como que o Chacrinha iniciou aí sua carreira? Teatro Alfa, gente, não esqueçam, é um teatro muito bom de a gente ir, amplo demais. Bento de Andrade Filho, 722 em Santo Amaro. Varia o preço de acordo com o lugar que você seita. A partir de quanto, Ana? A partir de 150, 130, 120 reais. A pessoa acha caro, mas eu não acho. Teatro sempre vale a pena. Duas horas e meia de musical. Não é cansativo. Musical é maravilhoso. Eu assisti quatro horas do musical do Cazuza e não foi cansativo. Você não achou ruim? Amei, meu Deus. Que delícia. Eu assisti um monte. Não, eu particularmente gosto. Até 26 de 6. Então, tem tempo, mas se programe logo pro começo que vale mais a pena. Estudante paga meia? Aquela velha história. Estudante paga meia, maiores de 60 anos também. Perfeito, gente. Vamos para a próxima, que tem uma visitação, que inclusive... Foi uma sugestão dos fãs do Temperando Papo? Isso. O pessoal perguntou pra mim, Ana, você não pode dar um lugar que possa visitar em São Paulo, sobre a história do Brasil, a história de São Paulo? Então, cada vez eu vou trazer um lugar diferente pra vocês visitarem. Seja museu, seja alguma outra coisa. Eu comecei com um lugar que eu já fui, achei muito bonito. É o Solar da Marquesa de Santos. Tem uma exposição falando só sobre a Marquesa de Santos, que é conhecida como amante, como a mulher que Dom Pedro I ficou apaixonado. Que com ele, ela teve cinco filhos. Só com ele, né? Só com ele. E ela voltou muito cedo pra casa dos pais. Muito forte ela, né? Porque naquela época era muito comum, né? Naquela época, ela foi uma guerreira. Porque conta um pouco, nesse Solar da Marquesa, conta um pouco da história dela. Conta também a história do local, da casa, como foi feita. As paredes no segundo andar, gente, é muito bonito, porque tá descascada, mostrando como foi feita a construção. Então, é um lugar que vale a pena vocês darem moradinha. Tem carruagem, tem os objetos pessoais dela e etc. Vale a pena. Perfeito, gente. Então, ficou uma opção pra vocês, visitação gratuita, né? Gratuita, na rua Roberto Simonsen, 136 na Sé. Pra quem não sabe, de terça a domingo, das nove às dezessete. Essa rua é pertinho daquela rua onde só tem as coisinhas ruins que a gente não gosta de comprar, 25 de março, ladeira Porto Geral. Opa! Se você subir a ladeira Porto Geral, você já está na Roberto Simonsen. Perfeito. Já dá pra fazer um tour ali na 25? Dá pra fazer um tour. E aí, na visitação, gente. Agora, olha, não para por aí, não. Você que está me assistindo, você, minha amiga, meu amigo, está estressado? Vai fazer o quê para o seu estresse? Sabia que o seu estresse tem solução e você não precisa sair da sua casa? Ou melhor, só ir na livraria e comprar um livro que é maravilhoso, né, Ana? Na Livraria Cultura. Tá bombando esse livro lá dentro. Todo mundo pergunta, eu quero um livro para tirar o meu estresse. Gente, vocês não acreditam, mas existe. Chama Jardim Secreto. Esse livro é um livro para colorir e é um livro anti-estresse. Cada página que você virar, você vai descobrir um ser, um monstro ou alguma coisa lá dentro e você, ao mesmo tempo, vai desestressando, colocando um pouco da sua criatividade, da sua vivência do dia a dia, até nisso, dentro das páginas daquele livro. É um livro para colorir, para adultos. Baixou o preço, eu sei que deve estar uns 23, 24 reais. Fizeram uma promoção. Quantas páginas são? Procura foi, eu não sei quantas páginas são, mas o livro não é muito grosso, mas vale a pena você dar uma olhada. Procura foi muito grande, Ana? A procura foi grande. A pessoa que teve essa ideia foi feliz, essa editora foi muito feliz. Porque o dia a dia da gente não está muito fácil, né? E você chega em casa tão cansado e, às vezes, a pessoa não tem vontade de sair de casa para fazer um curso à noite. Então, de final de semana, ou também não tem possibilidade de pagar. Ou até mesmo uma análise, né, minha filha? Porque o stress está tão grande, é necessário também. Está muito caro. Então, vale a pena a pessoa pegar, comprar esse livro e vai colorindo, gente. Seja com lápis de cor, canetinha, relaxa. Usa a imaginação. Claro. Mas, gente, era tão bom, né? Quando a gente era criança, a gente parava ali, começava a pintar, desenhar. E a cabeça ia. E, querendo ou não, a criança também. Claro que... Desenvolve. Desenvolve demais. Bastante. Mas, assim, a gente separando aí as devidas proporções, a criança também tem o seu nível de estresse. Com certeza. E a maioria das crianças são relaxadas por quê? Porque elas usam o lúdico, né? Você sabe que eu comecei na arte para me desestressar. Foi. É verdade. A maioria das pessoas que entram neste mundo da arte é para desestressar. Agora, quando eu abri o meu estúdio, que já está próximo de acontecer isso, muitas pessoas já falaram, ah, você pega a pessoa que está estressada? Eu falei, claro, é a arte e terapia. Vou falar isso qualquer dia aqui. Bacana. Vamos conversar, sim. É ótimo, gente. Bom, não para por aí, não. Livro para adultos, então. E agora tem uma exposição maravilhosa, que é a Alma do Colecionador. Conta pra gente. Você já foi, inclusive, né, Ana? Fui no Vernissage, tive o prazer de ser convidada. A Alma do Colecionador é um livro, uma... Você chega e já ganha esse livro, né? Você chega na porta, ele já entrega esse livro pra você, que é um book, sobre os colecionadores famosos. Entre eles, o Fábio Arruda, Olivier Anki, tem o Miguelzinho, que tem a ótica na Rua dos Ingleses. Então, tem objetos de todos os tipos e fica num lugar que eu gosto. O Museu de Arte Sacra em São Paulo. Além de você ver o Museu de Arte Sacra, no final dele tem essas coleções. Tem de tudo. Tem bicicleta, tem óculos, tem enfeites de Natal, tem disquinhos. No caso, eram disquinhos de história, que lembrou a minha infância. Tem bumi, tem xícara. Bicicleta antiga. Gente, que delícia. Muito bonito, vale a pena vocês darem uma olhada. Onde fica o Museu? Avenida Tiradentes, 676, na luz, fácil de chegar, metrô. E de terça a sexta, das nove às dezessete. E de sábado e domingo, das dez às dezoito. Ah, terça a domingo. Ingressos, seis reais. Crianças a sete anos e adultos acima de sessenta não pagam, tá? Perfeito, Ana. Gente, olha, tinha mais uma exposição aqui, um teatro pra indicar. Mas o tempo do programa não deu. Tudo bem? Entra na sua fanpage? Pode entrar. Beleza, vai ter super dicas lá, tá? Na Ana Bittar, a fanpage dela. Por favor, Ana. Ana Bittar é a minha fanpage e meu Instagram, arroba Ana Bittar Oficial. Fácil, fácil. Aí vocês veem sim todas as dicas. Fica aí então a promessa, né? Com certeza. Pro teatro na semana que vem. Pode deixar. Também a história do Chacrinha. Com certeza. Combinado, Ana? Trago mais coisas pra vocês. Então, perfeito. Obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é meu, gente. Gostoso, né? Olha, e você já, em plena segunda-feira, tem como se programar. Coloque tudo na sua agenda pra você ver e organizar tudo certinho em arte e a vida, né, gente? Vocês não podem se esquecer disso, viu? Olha, entre na minha fanpage Ariane Fonseca Apresentador e fale o que você está achando, gente. Principalmente aqui, ó. Se você for ver uma exposição, dá a dica lá, posta a sua foto, a gente vai postar lá. E a Ana vai ficar muito feliz pelo retorno, viu? E você que está assistindo o programa, não saia daí não, que daqui a pouquinho tem mais entrevistas pra vocês. Não esqueça que hoje, você que está reformando a sua casa ou mesmo construindo, vamos ter dicas incríveis, gente, de economia principalmente, viu? Não saia daí não. Te espero depois do intervalo.